A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Codenji, prestando informações relativas aos requerimentos nº 11.370, de 2022, e 12.580, de 2022. O ofício do Ipseng, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.340, a 2.342, de 2023. O ofício do Ministério da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.157, de 2023. O ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.162, de 2023. O ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.173, de 2023. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.173, de 2023. E-mail do senhor Leomar Napoleão Lino, recebido via fale com as comissões SIC 11.2528, em que questiona a atuação dos leituristas da SEMIG em contagem. E-mail do senhor Moisés Paulo Santos Júnior, recebido via fale com as comissões SIC 11.2648, em que requer a sustação do artigo 2º do capítulo do decreto estadual nº 45.969, de 2012. E-mail do senhor Daniel Vitor Alves de Andrade, SIC 106649, em que denuncia eventuais irregularidades em processo licitatório, promovido pelo Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Extremo Sul de Minas, em Cambuí. Passamos à primeira fada do dia e compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário e da Assembleia. Projeto de Lei nº 1.890, de 2023, em primeiro turno, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar à Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, parte do imóvel que especifica e dá outros providentes. De autoria do governador Romeu Zema, o projeto teve vista concedida pela aprovação na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Beatriz Serqueira. Relatório, deputado Roberto Andrade. Na sua ausência, avoca a relatoria. Já foi emitido. Ah, não, já foi. Aliás, não, já foi emitido o parecer pelo deputado Roberto Andrade, apenas à vista a deputada Beatriz Serqueira. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1.332, 2019, em segundo turno, que autoriza o Departamento de Estrada de Rodar de Minas Gerais, DRMG, doar ao Estado o imóvel que especifica. De autoria, deputado Dr. Jean Frey. Relator, deputado Cleiton, professor Cleiton. Está em condições de emitir o seu parecer? Em condições, presidente. A palavra, deputado professor Cleiton. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel a área com 3.457.093 metros quadrados, a ser desmembrado o imóvel com a área total de 23.806 metros quadrados, situado no lugar denominado Morredondo, município de Araçuaí, registrado sob o número 18.358, folha 50, livro 3.1, cartório de registros de imóveis da Comarca de Araçuaí, para o funcionamento de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o Estado pretende utilizar o terreno para abrigar uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, aumentando assim ofertas de profissionais que atuarão em benefício do bem-estar da população local. E teramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.332, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, presidente. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam parecer permaneçam como se encontram. Eu. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.381, de 2021, em segundo turno, que autoriza a FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a doar ao município de São Joaquim de Bicas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ione Pinheiro. Relator, deputado Leonidio Bolsas. A proposição, na forma aprovada em plenário, autoriza a FEMIG, a doar ao município de São Joaquim de Bicas, o imóvel, restante do desmembramento do imóvel registrado como segunda área da matrícula 46.483, do livro 2, registro de imóveis da comarca de Betim. Parágrafo 1 do artigo 1º, indica que o imóvel supra-estado destina-se à regularização fundiária e ao desenvolvimento de ações relacionadas à saúde, educação, proteção ambiental, geração de emprego e outras atividades de interesse social. O nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei nº 3.381, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1.171, de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel que especifica. De autoria, do deputado Enes Cândido. Relator, deputado João Júnior. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1.171, de 2023. Relatório, de autoria, deputado Enes Cândido. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mutum o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no povoado de Santa Maria, zona rural daquele município, registrado sob o número 4.065, a Folha 1, do livro 3F, no cartório de registro de imóveis da comarca de Mutum, para o funcionamento de uma instituição de ensino municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão, de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.171, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1.138, de 2023, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esterro, de Entre Rios, o imóvel que especifica de autoria, deputado Fábio Evelar, relator, deputado professor Clayton, a quem passe a palavra para a emissão do parecer. A proposição em análise, na forma aprovada em plenária, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esterro, de Entre Rios, o imóvel com área de 800 metros quadrados, situada na Rua 1, quadra 35, naquele município, registrado sob o número 14602 do livro 3N, no cartão de registros de imóveis da comarca de Entre Rios e Minas, para o funcionamento da sede de Secretaria Municipal de Assistência Social. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para o funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprimorando, assim, a administração pública local. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1138-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, senhoras e deputadas, que eu aprovo e amaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1436-2023, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tumirim o imóvel que especifica. De autoria, deputada Nayara Rocha, relator, deputado João Júnior, a quem passo a palavra. Aparecer para o segundo turno, o projeto de lei número 1436-2023. Relatório. De autoria, deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epífrica autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel com área de 175 metros quadrados, situado à Rua Tiradentes, número 78, naquele município, registrado sobre o número 2.662 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras, para instalação do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município de Itumirim pretende utilizar o bem para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, aprimorando, assim, a qualidade de vida da população local, reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.436, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprova permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.501, de 2023, em segundo turno, que altera a Lei nº 22.609, de 20 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Santa Maria e Itabira, o imóvel que especifica. De autoria, deputado doutor Maurício. Relator, deputado professor Cleiton. A palavra, o relator. Proposição e análise, na forma aprovada em plenária, altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 22.609, de 20 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria e Itabira, imóvel que especifica para instalação de equipamentos públicos que atendam a políticas de promoção à saúde e a convênios de idosos. Por meio da leitura da documentação anexada à proposição de estudo, percebe-se que a alteração pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a nova destinação ensejará benefícios à população local. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.501, de 2023, e no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.601, de 2024, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a perguntar o imóvel que especifica e dá outros providências. De autoria, deputado Tadeu Leite, relator, deputado Leonidio Bolsa. Vou fazer do presidente. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a permutar edificação ser construída pelo Estado, com caracterização e áreas construídas definidas e encontradas por dois imóveis de propriedade da União, situados à margem da rodovia BR-135, no município de Montes Claros, registrados sobre os números 108.465, 108.466, no cartório de segundo registro de imóveis da comarca Montes Claros. O entendimento dessa comissão que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que vestem a matéria e atendem o interesse público podendo se ter que transformar em norma de jurídica. Eando o exposto, opinando pela aprovação do projeto, no segundo turno, a forma do vencido em primeiro turno. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que o aprovo e permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.070 de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do área ao município Dores do Indaiá, imóveis específicos. De autoriza o deputado Tiago Cota, relator, deputado Leonidio Bolsas. Deixa mais um aqui, por favor. Projeto de lei 3.070 de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo do área ao município Dores do Indaiá, imóveis com área de 501,15 m², situado na rua Rui Barbosa, 28, no centro daquele município, registrado no cartório de regiões de imóveis da comarca Dores do Indaiá. Concluímos que a doação do bem objeto da matéria alcança o interesse público, que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo meritório e oportuno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto, no primeiro turno, a forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, com a própria amaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.135 de 2023, primeiro turno, com a autoridade do Poder Executivo do área do município de Esterro, de Entre Rio e Móveis, especifica. De autoridade, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado João Júnior. Com a palavra, relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.135, barra 2023. O projeto de lei número 1.135, barra 2023, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Esterro, Entre Rios, um imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado na localidade de Aguiar, zona rural daquele município, registrado sob o número 8.383, as folhas 256 do livro 3J, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Entre Rios, para a construção de uma escola voltada à promoção de cursos, palestras, workshops, atividades relacionadas no âmbito agropastoril. Verifica-se que o projeto em apreço preenche traz requisitos, pois o imóvel já pertence ao município e se destina a oferecimento de capacitação em técnicas agropecuárias, trazendo benefícios à comunidade. Assim, entendemos que a proposição, na forma aprimorada pela comissão que nos precedeu, é meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1135-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1292-2023, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafitação do trecho Rodovic especifica e autoriza o poder executivo do área e município de São João Batista do Glória, a área correspondente. De autoria, deputado Cássio Soares, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Esse é o trecho Rodovic, não é o nome. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, a todos que acompanham os trabalhos aqui da Comissão de Administração Pública. E dar uma boa tarde muito especial ao deputado professor Cleiton. E parabenizá-lo pelo dia 15 de outubro. Pelo nosso dia, dia do educador e da educadora. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1292-2023, que é de autoria do deputado Cássio Soares. O projeto dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 14 de setembro de 2023 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública para aparecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo número 1 que apresentou. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei 1292, de 2023, em seu artigo 1º, prevê a desafetação do trecho da rodovia MG 146, compreendido entre o quilômetro 347 e o quilômetro 350,2, com a extensão de 3,2 quilômetros. Em seu artigo 2º, autoriza o poder executivo a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente ao mencionado trecho a fim que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. Por sua vez, no artigo 3º, a proposição estabelece que o trecho objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado se no final de cinco anos contados a lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1305 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Veríssimo, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Zé Laviola. Relator, deputado João Júnior. Aparecer para o primeiro turno o projeto de lei número 1305, barra 2023. O projeto de lei número 1305, barra 2023, pretende autorizar o poder executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado na avenida Antônio Gaetano, número 547, bairro Rufinófeles, daquele município, registrado sob o número 58.128, as folhas 244 do livro 64, do cartório de registro de imóveis da comarca de Veríssimo, para a construção de quadra coberta para os alunos, um consultório dentário para a comunidade, um posto de saúde e demais benfeitorias. No caso em apreço, verifica que a destinação prevista contribuirá para a construção de unidade de assistência à saúde e para a realização de atividades esportivas e de lazer. Não há dúvidas, portanto, de que a proposição atende o interesse da coletividade e, em claro, benefício da população local. A seu turno, a Prefeitura Municipal de Veríssimo enviou o ofício número 131, barra 2023, por meio do qual o chefe do executivo local aqueceu a incorporação do imóvel ao patrimônio do município. Concluímos que a doação do bem objeto de matéria em exame otimiza a utilização do espaço, sendo, portanto, meritória e oportuna. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1305, barra 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1565, de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre desafitação de bem público e autoriza o Poder Executivo do área do município de Gonzaga, o trecho que especifica. De autoria, deputado Coronel Sandro. Relator, professor Cleiton. Projeto de lei 1565, de 2023, seu artigo primeiro prevê a desafetação do trecho de rodovia MGC 259, compreendida entre o quilômetro 248 e 80, o quilômetro 249 e 70, com extensão de 0,9 quilômetros. Em seu artigo segundo, autoriza o Poder Executivo do aluno do município de Gonzaga, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano-municipal com a via urbana, no artigo terceiro, estabelece que o trecho objeto da doação reverterá o patrimônio estadual se, no prazo de cinco anos contados da lavratura e da escritura, não lhe tivesse sido dada a destinação almejada. Destaca-se que a CEINFRA enviou a essa Assembleia nota técnica do Departamento de Estradas e Rodagem em que este órgão se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria em apreço. Diante da manifestação do Executivo Estadual, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Seja disposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1565-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1636-2023, em primeiro turno, que autoriza o Executivo Adoário-Município de Ayuruoca, o imóvel que especifica. De autoria, deputado professor Cleito, relator, deputado Leonidio Bolsas. O projeto de lei que pretende autorizar o Poder Executivo Adoário-Município de Ayuruoca, o imóvel com a área 360 m², situado no loteamento campo prático daquele município. O parágrafo 1 do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à prestação de serviços público de saúde. E o artigo 2º determina que o imóvel inverterá o patrimônio do Estado, caso, fim do prazo de cinco anos contado de lavratura da escritura pública de doação, não lhe tenha se dado a destinação assinalada. Portanto, concluímos que a doação dos bens objeto da matéria em estudo alcança o interesse público e proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo meritório e oportuno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 1636-2023. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1660-2023, que autoriza o Poder Executivo do área do município Nova Resende e Imóvel, que especificam todas as benfeitorias. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado professor Clayton. Projeto de lei 1660-2023, pretende autorizar o Poder Executivo do área do município de Nova Resende, o imóvel com área de 360 metros quadrados, matriculado sobre o número 1453, a número 1 do livro 2 do cartório de registro de imóveis de Nova Resende. Parágrafo 1 do artigo 1º, prevê que o bem se destina a funcionamento de uma unidade básica de saúde e a implantação de projetos sociais. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória para a administração do Estado, pois um trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Tais requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização da cidade do imóvel, funcionamento de uma UBS, implantação de projetos sociais, e sua reversão caso de destinação não seja cumprida. Verifica-se assim que o princípio do interesse coletivo vem sendo plenamente cumprido pelo projeto, uma vez que o funcionamento da UBS e a implementação de projetos sociais propiciarão o incremento na qualidade de vida da comunidade. Concluímos que a doação do bem e objeto da matéria em estudo alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1660, de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprova permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, antes do projeto de lei, eu gostaria de agradecer a presença na nossa comissão, do prefeito de Frutal, Bruno Augusto, que, inclusive, acaba de ser reeleito na cidade de Frutal. Parabéns, prefeito. Uma alegria recebê-lo aqui na nossa comissão de administração pública. Ele veio aqui e cumprimentou. Cumprimentou? Não sei lá. Olha lá de fora. Foi quem veio aqui e cumprimentou. Projeto de lei 1671, de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Garapé o imóvel localizado na Avenida Governador Valadar, número 477, centro, em Garapé, e da outros providentes. Autoria da deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Leonidio Bolsas. Prefeito Bruno Augusto, prazer tê-lo aqui. O projeto de lei 1661, de 2023, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Garapé o imóvel com ar de 2.400 metros quadrados situado naquele município para abrigar a sede administrativa da Prefeitura Municipal de Garapé. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferir o domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal, que dispõe sobre citação em contratos administrativos. Tais normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além de subordinação e interesses públicos. Nesses termos, tendo em vista a documentação constatando os autos, conclui pela juridicidade, constatando a legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou o propósito de adequar o texto à técnica legislativa. Concluindo, portanto, não há óbice à tramitação do projeto e opinamos pela aprovação do mesmo no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em votação, senhores deputados e deputadas, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1799-2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Tumirim, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Nayara Rocha. Relator, deputado João Júnior. Aparecer para o primeiro turno o projeto de lei número 1799-2023, de autoria da deputada Nayara Rocha. O projeto de lei número 1799-2023 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Tumirim o imóvel com área de 500 metros quadrados, situado na avenida José Antônio de Souza, no distrito de Macuco, de Minas, naquele município, registrada sobre o número 1.197, no cartório de registro de imóveis da comarca de Tumirim, para o funcionamento de uma unidade básica de saúde UBS. Ademais, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 447-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que essa se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel. Concluímos, assim, que a doação do bem-objeto da proposição em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1799-2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Em votação, os senhores deputados com a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.800-2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Tumirim, imóvel que especifica de autoria, deputada Nayara Rocha, relator, deputado Leonidio Bolsas. Vou emitir o parecer. O projeto de lei 1.800-2023 pretende autorizar o Poder Executivo do área do município de Tumirim e o imóvel especificado abaixo. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça formou para transferência dos bens que pudesse ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal. O imóvel será utilizado para funcionamento de unidade post-saúde do Programa Saúde da Família, o PSF. Portanto, não concluímos que a doação do bem do projeto de exame otimiza a utilização do espaço público se é meritório e oportuno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 1.800-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados e deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário da Assembleia. Requerimento 7.876-2024, em torno 1, requer ser encaminhado à Copasa o pedido de providência que essa companhia compre da Refinarii Gabriel Paz da Petrobras o terreno onde foi construída a estação de tratamento de esgosto da Etiberite, que estava de poda Petrobras, foi cedida a Copasa por meio de um contrato de permuta em que essa companhia cederia o efluente tratado pela Etiberite à Petrobras para o uso de seus processos industriais, porque a Copasa ainda não implementou a totalidade do sistema de esgotamento sanitário no município de Ibirité. De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria ministra, como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.980-2024, turno 1, requer ser formulado voto de congratulações com Sabino José Fortes Fleury pelos relevantes trabalhos prestados em 33 anos de carreira prezando pela atuação técnica, respeitória, dedicada e comprometida com esta Casa, o que lhe credenciou para ocupar cargo importante como gerente-geral da consultoria Temar, diretor do processo legislativo e atualmente assessor institucional da maioria. De autoria da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, com a própria ministra, como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 8.187-2024, em torno único, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e ao TJ, Tribunal de Justiça de Minas, pedido de providência que seja nomeado um promotor natural titular atuante para a vara do Tribunal de Júria da Comarca de Ui de Fora, ao qual seja dada condições para que permaneça atuante com o mínimo de substituições nessa atribuição e sejam revistas as normas de distribuição de competência para a promotoria de justiça atuando nessa vara, permitindo que, integrando a carreira, se interesse ocupar a referida vaga de forma contínua, que traria maior segurança jurídica para a população do município e região. De autoria da Comissão de Direitos Humanos, em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Sobre a mesa, terceira fase da hora do dia, sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 30 de maio de 2023. Indaga a relatória da deputada Beatriz Serqueira se está em condição de proceder à leitura de seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, o local visitado foi o hospital governador Israel Pinheiro, situado na Alameda Ezequiel Dias, aqui no centro, em Belo Horizonte, atendendo ao requerimento de comissão 2701, de minha autoria, a comissão de administração pública esteve no dia 28 de agosto de 2023, às 14 horas, no hospital governador Israel Pinheiro, do Instituto de Previdência, dos servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, a fim de averiguar as condições de atendimento aos beneficiários do IPSENG, conforme encaminhamento da 17ª reunião extraordinária da comissão de administração pública, que foi realizada aqui no dia 30 de maio de 2023, que teve, por finalidade, essa audiência, debater a prestação de serviços de assistência médica hospitalar odontológica ofertada aos usuários do IPSENG. Nós dividimos o trabalho em três visitas. Uma foi no hospital, governador Israel Pinheiro, a outra foi no centro odontológico e a outra foi no centro de especialidades médicas. Então, foram três visitas. O relatório de hoje presente é especificamente sobre o hospital regional e, à conclusão, a comissão de administração pública cumpriu a finalidade da visita, verificando em loco o subaproveitamento da infraestrutura do hospital governador Israel Pinheiro, em razão, sobretudo, do fechamento da alabeia do edifício e da carência de profissionais de diversas áreas e especialidades, situação que contribui para a dificuldade relatada pelos beneficiários para conseguir atendimento médico pelo IPSENG. Em consulta ao portal da transparência, verificamos que o IPSENG possui atualmente um déficit de 2.707 cargos. Recomendamos à CEPLAG que faça o planejamento para suprir o atual déficit de cargos e que informe à Comissão de Administração Pública o cronograma da reforma da ala B. Essa é a conclusão da visita, presidente. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Não tem mais nada. Só um minuto. Recebemos, aliás, aqui os requerimentos que serão analisados na próxima reunião da deputada Beatriz Serqueiro o requerimento 10.575 de 2024 o 10.666 de 2024 o 10.667 de 2024 o 10.668 de 2024 o 10.669 de 2024 o 10.773 de 2024 o 10.000, aliás todos esses de autoria do deputado Beatriz Serqueira como presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia também recebemos requerimento da deputada Lohana do PV requerimento de comissão 10.803 de 2024 também requerimento do deputado Ricardo Campos vice-presidente da Comissão de Participação Popular requerimento 10.817 de 2024 São esses requerimentos Com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro Presidente, eu só quero registrar a minha homenagem aos profissionais da educação hoje é dia 15 de outubro dia em que nós celebramos o dia da educadora e da educadora então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada profissional da educação pelo exercício da profissão por ter escolhido essa profissão nós estamos enfrentando um dos momentos mais graves da nossa profissão no país particularmente em Minas Gerais com um grande esquema de privatização que o governo Zema quer impor às escolas estaduais então nesse momento que eu quero celebrar o dia do educador e da educadora eu quero também dizer o quanto esses profissionais são importantes o quanto é necessário que a gente tenha esperança que a gente não desencante que a gente não desista porque a desistência é acho que é uma forma que os governos têm de ir acabando com a nossa profissão e com a qualidade da educação então ao celebrar o dia do educador e da educadora eu quero deixar essa mensagem além da gratidão desse exercício de valorização da nossa profissão contra o apagamento porque quando você não lembra da professora do professor da diretora do especialista da SB dos técnicos da educação dos analistas quando você não lembra de todas essas pessoas que fazem o cotidiano da escola você vai apagando esse protagonismo e aí de repente parece que a escola ou a educação ela funcionaria sem esses profissionais então quero aqui dedicar a minha fala no retorno regular dos trabalhos da comissão após o processo eleitoral exatamente de homenagem aos meus colegas de profissão e também registrar que por aqui na assembleia a gente segue fazendo as lutas necessárias por valorização por carreira pelas questões salariais e fazendo do nosso mandato e dos lugares que nós ocupamos na política esse lugar de voz dos profissionais da educação durante todo esse período eleitoral se eu pudesse ter dado um conselho a quem concorreu eu daria só um sobre educação escute quem está na escola quem está na escola sabe o que é preciso quem está na escola sabe as necessidades não precisa pagar consultoria externa não precisa trazer um monte de gente que nunca pisou numa escola pública ou numa sala de aula para dizer quem está na escola quem está na sala de aula o que é importante e o que deve ser feito a gente precisa ter mais diálogo com as nossas escolas e portanto com os nossos profissionais e também com a comunidade escolar então o meu pedido de palavra é para deixar registrado o agradecimento a celebração desse dia e a necessidade de nós nos empenharmos mais e mais para que em Minas Gerais nós não tenhamos um apagão da nossa profissão porque com tanta desvalorização com salários tão baixos com tanto desrespeito praticado pelo governo do estado e por muitas administrações municipais a gente corre um sério risco da juventude não ir optando pela profissão pelas licenciaturas e é muito importante que nós tenhamos cada vez mais e mais gente optando pela educação porque é a educação esse lugar que nos salva da barbárie que nos traz para uma sociedade que não seja racista que não seja LGBTfóbica que não seja misógina que não tenha o ódio como uma forma de viver uma forma de pensar a escola é muito importante nesse processo e quero lembrar também que dentro da educação dessa profissão nossa profissão é constituída majoritariamente pelas mulheres então ter esse lugar das mulheres também é muito importante para que nós tenhamos aí uma efetiva valorização são as minhas considerações de homenagem aos nossos profissionais da educação nesse 15 de outubro obrigado presidente pela ordem senhor presidente com a palavra o deputado Rodrigo Lopes primeiro está aqui o deputado Leonidio deputada Beatriz Serqueira deputado professor Cleito deputado João Júnior retornando aí desse processo eleitoral que todos nós passamos nesse período agora e o momento da democracia ser vivenciada em cada município cada um dos 853 municípios com eleição de prefeitos prefeitas vice-prefeitos vice-prefeitas vereadores vereadoras e trazendo aqui de uma maneira bem sucinta também na mesma linha que da deputada Beatriz Serqueira trazer essa homenagem a todos os profissionais da educação a todos os professores de maneira muito especial e eu quero fazer essa homenagem na pessoa da professora Valéria Lima que foi eleita vereadora do município de Andradas uma professora batalhadora da causa da educação tem aí mais de 20 anos na rede municipal de ensino com dois cargos também foi da rede estadual e atualmente estava na direção da escola de educação infantil do município encarou com coragem a única mulher eleita da câmara de Andradas é uma professora então isso nos enche de esperança uma pessoa guerreira e batalhadora então eu deixo aqui homenagem a todos os professores na pessoa da professora Valéria Lima vereadora eleita de Andradas e que com certeza fará um brilhante trabalho na câmara municipal de Andradas a partir de 2025 antes também de encerrar essa comissão eu gostaria de deixar minha homenagem também pelo dia dos professores a todos os professores professores do estado e de todo o Brasil porque eu como professor também eu acredito na força de transformação da educação que é essa educação que possibilitou que nós pudéssemos avançar tanto no mundo essa tecnologia que possibilitou que homens e mulheres pudessem viver mais nós tínhamos aí na década de na época da revolução industrial ainda nós poderíamos dar como exemplo a cidade de Paris que era uma das capitais do mundo Paris Londres e a expectativa de vida era de apenas 30 anos as pessoas viviam muito pouco na média porque qualquer doença a pessoa morria e não existia nem antibióticos o primeiro antibiótico foi em 1939 foi penicilina então na verdade nós tivemos todo um avanço que se aconteceu devido a educação tudo isso esse celular que as pessoas tem na mão as pessoas às vezes não pensam que para que ele exista para que existam essas vacinas para que exista tanta coisa que propicia qualidade de vida para o ser humano é porque houve investimentos grandes houve tem cientistas tem pessoas que estudam as soluções para os problemas e essas pessoas passaram todas pelos bancos das escolas elas passaram pelas mãos de professores e professoras dedicados que fizeram que nós pudéssemos ter esse mundo em plena evolução e o triste é a gente constatar que os professores passados tantos e tantos anos continuam ainda sendo tratados de uma maneira muito ruim nós eles gritam por mais dignidade eles gritam pedem socorro porque nós estamos infelizmente cheio de pessoas que ocupam cargos públicos cargos executivos que acreditam que educação é apenas construir um prédio bonito e jogar os meninos dentro e contratar professores mas não está interessado no que acontece lá dentro da escola e hoje nós estamos aí com professoras professores pedindo socorro nas salas de aula o mundo mudou muito desde a pandemia as crianças e os jovens vivem hoje um outro momento eles passaram por essa pandemia e com a educação que não conseguiu dar o poder público não tinha como dar sustentação a essa crise que nós tivemos na saúde e a educação hoje nós temos inúmeros jovens e que avançaram anos escolares sem terem inclusive aprendido as bases necessárias e os professores se encontram abandonados nós estamos precisando de ter um atendimento de psicólogos nas escolas nós precisamos de ter profissionais que atendam e deem suporte à educação não só os professores que estão abandonados dentro das escolas e os jovens e as famílias porque o poder público tem que ter uma visão um olhar diferente para as nossas escolas um olhar muito mais cuidadoso só assim nós vamos conseguir sair daquela máxima que a gente ouve há tantos anos que quanto menos educação mais presídios mais problemas a sociedade vai acumular e eu estou ouvindo falar nisso desde que eu ingressei na vida pública que eu sempre estou defendendo educação e saúde educação e saúde desde o meu primeiro santinho para vereador que eu disputei e venci aquelas eleições na cidade de Uberlândia que eu dizia educação e saúde que era as molas a base de todo o desenvolvimento do nosso país e é difícil é muito triste constatar que os anos passaram que a sociedade se sente insegura a sociedade se sente abandonada as escolas abandonadas e o que vem crescendo é a necessidade de mais e mais presídios porque a educação não foi valorizada como devia muito triste constatar isso países que avançaram que eram países pobres que eram muito mais pobres que o Brasil algumas décadas atrás como nós tínhamos cada Coreia nós tínhamos os chamados tigas e áticos e hoje avançaram muito mais e avançaram como? através da educação então é preciso realmente que nós todos acordemos que nós todos estejamos empenhados e dar uma valorização para os nossos professores para as nossas escolas e como dito aqui anteriormente não precisa de grandes catedráticos serem contratados para levantar os problemas das escolas eles são podem ser enfrentados pelas próprias escolas basta os que estão nos poderes executivos que estão à frente das cidades dos governos estaduais do governo federal entenderem que a solução está dentro da própria escola é preciso estender a mão para todos esses profissionais e nessa luta toda que os professores e professoras vêm fazendo me resta aqui parabenizá-los deixar o meu abraço o meu reconhecimento ao trabalho que vem fazendo mesmo as duras penas sem aquele abraço que precisaria de ser dado para aqueles que estão comandando todas as esferas do poder executivo salvo raras exceções muito obrigado eu não vou ter como deputado professor cleito com a palavra até comentei aqui com a deputada beatriz que eu já tinha me manifestado hoje mas diante da fala de vossa excelência da deputada beatriz serqueira o deputado rodrigo lopes não tem como também não me manifestar primeiro também deixar aqui as felicitações para esse dia todos os professores e professoras todos os educadores de forma em geral das oito categorias que compõem o serviço público em minas gerais no que diz respeito ao espaço da educação agora presidente é reiterar aqui de que nós continuaremos a luta a favor da educação mineira sobretudo a educação pública gratuita de qualidade inclusiva nessa defesa que nós fazemos aqui na assembleia principalmente no que se anuncia para os próximos meses e para o próximo ano que será uma tentativa de terceirização da nossa educação o que nós sabemos que vai gerar uma certa precarização mas eu queria presidente fazer das suas palavras as minhas palavras nós temos visto uma enorme propaganda desse governo de reformas de novas quadras de carteiras empilhadas porque tem alguns lugares inclusive que chegou mais carteira do que aluno e nós sabemos que se trata de um gasto do Fundeb que poderia deputada Beatriz serqueira muito bem ter sido compartilhado com os professores com as professoras com os educadores de forma geral se fosse feito o famoso rateio eu queria aqui me dirigir àqueles que estão com a caneta na mão ao seu governador do estado ao secretário de educação que uma escola se faz com pessoas com seres humanos não adianta nada a estrutura se você não tiver um ser humano valorizado entusiasmado que contagie os seus alunos deputado Rodrigo prestou muito bem uma homenagem à única mulher da câmara de andradas que foi eleita vereadora e como é bom nós temos professores assumindo espaço na política eu queria deixar aqui uma homenagem presidente eu não sei o nome do professor mas eu recentemente participei de uma discussão de uma feira tecnológica e eu fui para fazer uma coisa e acabei destruindo a feira deputada Beatriz porque era para falar de uma experiência exitosa que eu tive enquanto gestor de uma escola estava lá nessa discussão a secretária de educação de Curitiba o CEO de uma grande rede de educação pelo país mas quando eles estavam falando da tecnologia eu me lembrei de duas situações me lembrei deputado Leonidio deputado Rodrigo deputado João deputada Beatriz de uma cena durante a pandemia de dois alunos a Priscieli e o Bruno irmãos que tinham que se deslocar três quilômetros para irem para o alto de uma serra ficarem debaixo do sol para conseguir pegar ali um sinal do seu celular para acompanharem as aulas e eu fui passar esse vídeo lá nessa feira tecnológica dizendo que essa era a realidade do Brasil não aquela realidade que estava sendo apresentada mas a minha homenagem ao professor de geografia que eu não sei de que cidade que é não sei qual o nome dele mas também um professor de geografia aqui de Minas Gerais que para lecionar para os seus alunos ele ia para uma lan house porque não tinha o seu dinheiro como o salário de professor aqui de Minas não dava para ele comprar um computador um laptop que seja para que ele ministrasse as aulas da sua casa esse professor que representa os milhares de professores da rede estadual aqui de Minas Gerais a minha homenagem ele sim simboliza quem tem amor pela educação e eu não podia encerrar essa fala citando um dos grandes professores da história do nosso país a quem eu tenho a honra de ser conterrâneo por ter nascido na terra de Rubem Alves boa esperança e é isso que tem movido aqui a minha ação uma boa esperança esperança já que dizia o grande Paulo Freire que esperança para quem acredita na educação não é uma palavra mas é um verbo esperançar esperança de que dias melhores virão e que o professor a professora o dia nesse país serão colocados no seu devido lugar mas diz o Rubem Alves o seguinte que ser professor é um eterno exercício de viver a eternidade ser professor é um exercício de eternidade porque o professor sempre vai continuar vivendo no olhar daqueles aqui em um dia ele impactou com a sua presença e com as suas palavras por isso os professores não morrem jamais dizia Rubem Alves essa é minha homenagem presidente a todo professor e professora do estado de Minas Gerais obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado obrigada obrigada